Bom, a gente iniciar agora a aula de como escolher o seu domínio. É, quiçá, a aula mais importante na hora de você planejar o seu domínio. É aqui que a gente vai ver os pontos principais na hora de você criar o seu domínio, tá bom? Você já entendeu o que é um domínio, já entendeu a diferença de domínio e servidor e hospedagem, você já entendeu o domínio, a importância do domínio para os navegadores, a questão de SSL a gente viu um pouquinho e agora a gente vai entrar em como escolher o seu domínio. Tá, eu já entendi tudo isso. Agora eu quero saber como que eu vou criar o meu domínio. Vamos lá para algumas dicas que são cruciais. Primeiro, nome da sua empresa. Escolha o nome de domínio que remeta a sua loja ou a sua marca. Por exemplo, você está criando um blog pessoal que você quer remeter a você. Então, cria o domínio com o seu nome, sobrenome, tá? Ou então o nome da sua empresa mesmo, se tiver, cria o domínio com o nome da sua empresa. A depender, existem diversos sites, pode ser que fique difícil encontrar um nome que seja específico para a sua empresa. Já existe um outro site com o nome da sua empresa. Pensa se não dá para alterar um pouquinho, mas se não tiver, pelo menos crie um domínio que remeta a sua atividade, que é o último ponto que a gente vai ver aqui. Mas primeiro, foque, tente criar um domínio que remeta ao nome da sua marca, do seu negócio, da sua empresa. Depois, fácil compreensão. O que eu disse? O número IP, ele é difícil de compreender. Então, para isso, foi criado o domínio. Só que se você cria um domínio difícil de compreender também, vai perder até a ideia de se ter um domínio. Por exemplo, você cria um domínio cheio de números. É possível criar? É possível, só não pode ter ponto, tá? Mas a gente vai ver em como criar o seu domínio. Pessoal, imagina um domínio cheio de números. É difícil, o Google também não vai ranquear, as pessoas não vão lembrar. Lembra? Lembra da aula anterior? O domínio é o primeiro contato que a pessoa vai ter com o seu site. É difícil lembrar de um domínio com número. Eu vou mostrar para vocês, vamos voltar no nosso navegador, tá? Na última aula, a gente estava vendo CodeBlocks. Vamos procurar aqui, ó, técnico de motores. Motores. Opa. Motores em BH. Um exemplo, tá? Telerlist. Web. Minas Motores. Escola do Mecânico. Tecumec. Fieng. Calho. Auto. Auto. Giro virtual. Pessoal, primeiro ponto que a gente já vê aqui. Não tem um nome estranho, não tem número. Tira esse aqui que é um pouco estranho, tá? Mas não tem um número, não tem algo complicado de se achar. Primeiro ponto que a gente já olha, tá? É isso. Segundo ponto. Alguns têm o nome Minas Motores. É da empresa Minas Bom. Minas Motores. Minas Motores, né? Então, primeiro, ele já criou o domínio com o nome da empresa dele. Isso é algo interessante. Então, esse aqui, ó. Moto. Motores. Motores. Motores elétricos. Comatec. Talvez, só o domínio comatec já exista. Então, ele colocou isso aqui. Tá? É um domínio um pouco grande, mas primeiro, remete, né? Motores. Ah, tá. Motores elétricos comatec. Remete a empresa dele. E a atividade. Então, tá legal. Não é o mais recomendado, tá? Talvez eu pesquisaria um outro domínio, né? Comatec. Se o comatec já existe, só um domínio comatec ou comatec motores, eu tentaria procurar outro meio, tá? Porque, tá bom, é o nome de um site. Tá ranqueado bem, tá? Tá no topo. Só que, talvez, porque essa empresa já tinha um ramo de mercado. Mas, de qualquer jeito. Tá aqui a atividade. Eu só não recomendaria, porque, primeiro, é um nome grande e o nome da sua empresa está aqui no final. Mas, continuando. Escola do mecânico, tá? Da empresa Escola do mecânico. Total sentido. Tecnomec. Da empresa Tecnomec. O nome da empresa. Agora, Fiemg. Fiemg, tá? É uma instituição, creio, aqui, do Senai. Tá? Fiemg. Cátio. Vamos ver se essa aqui, se o nome da empresa é Cátio. Vamos só clicar, não estou fazendo propaganda, a gente está vendo aqui na hora, tá? A empresa chama Cátio. Então, faz sentido. Então, assim, o mais importante é... É... Essa aqui, ó. Autogiro virtual. Talvez essa aqui seja um ponto interessante para a gente ver. A empresa chama Autogiro... Opa, deixa eu voltar para... Aqui. A empresa chama... Ó, primeiro. Não está com certificado SSL. Primeiro ponto já para a gente aqui, ó. Então, por isso que ela já está aqui embaixo. Já está na... Quase na última. Aqui, ó. Está na última já. Da primeira página. Por quê? Não está com certificado SSL. Não ajuda o senhor a ter destaque, tá? Outra coisa. Os sites já mostram de cara. Olha, não tem certificado. Você já fica com o pé atrás. Por exemplo, se essa loja vender alguma coisa aqui, né? Então, por isso que o senhor é muito importante. Mas, talvez seja uma loja confiável. Eu não sei. Eu estou explicando para vocês a parte técnica, tá bom? Por sorte, caiu nisso aqui. Mas, vamos pesquisar aqui no domínio... Essa aqui. Domínio.com.br. Tá? A gente vai entrar na... Registro.br. A gente... Eu vou explicar isso mais a fundo, tá? A gente vai ver isso em aulas futuras, mas eu só quero ver uma coisa. Autogiro. Control C. Control V. Ou seja, esse domínio Autogiro já está registrado, tá? Por isso que essa aqui, a empresa chama Autogiro, mas o nome está Autogiro Virtual. Ele pensou de um jeito, né? Para manter o seu domínio, sem que com isso ele perca o nome da empresa. Deixa eu só procurar Autogiro. Vamos procurar aqui. Ó, tem o certificado HTTPS. Se trata de uma outra empresa. Então, percebam. Ele tentou mexer, colocar um virtual, porque já existe uma empresa Autogiro, tá? E aqui vai um ponto, tá? Primeiro, que é o próximo ponto. Seja único. Se já existe um domínio semelhante ao igual do seu modelo, evita usar, tá? Porque tem uma empresa Autogiro. Às vezes você já conhece alguma dessas Autogiro, tá? Você pesquisando no Google, você pode ser direcionado para uma ou para outra, tá? Então, você não quer ter um nome semelhante ao do seu concorrente. Isso é um ponto muito importante. Percebam. Existem duas Autogiro. Aqui a gente viu o seu na prática, tá? Juntos. Existem duas empresas Autogiro e uma tem até SSL e a outra não tem. Por uma não ter, ela já vai ficar lá no fundo. E, além disso, as duas tem um nome semelhante. Às vezes, quando a pessoa vai pesquisar, ela só vai pesquisar Autogiro, que é o nome da empresa. Mas uma é Autogiro virtual e a outra é só Autogiro. Então, aqui já vai um ponto crucial. Se você já tem... Isso aqui, gente, é dica de ouro que vocês estão vendo aqui na prática, a importância. Se você já tem o nome de uma empresa e já existe um domínio, pensem se não é melhor trocar o domínio, pensar de uma outra forma, para que acabe você não gerar um... As pessoas irem para o concorrente sem querer, procurei, cair no concorrente, tá? Então, isso é importante para você pensar na hora de criar um domínio. Evitem criar um domínio que seja único. Ah, como que eu procuro domínio? Pessoal, aquilo que eu abri agora para pesquisar, a gente vai ver na hora de contratar um domínio, tá? A gente vai ver mais a fundo isso. No momento, é só isso que eu queria tratar com vocês. Tá, nome curto. Aqui foi trocado para nome curto, por isso que eu fiquei levo aí. Prefira, pessoal, domínios com nome curto. Não procurem domínio na hora de fazer um domínio com um domínio muito grande. Percebam quando eu voltei, deixa eu voltar lá de novo. Vou procurar outra coisa, tá? Vou colocar manutenção iPhone, BH. Vou colocar manutenção iPhone. Deixa eu ver, deixa eu deixar isso aqui. Loja do sapo. Interessante. É um nome pequeno, loja do sapo. É fácil da pessoa decorar, como, por exemplo, vamos supor que a loja do rapaz... É, a loja do rapaz, da pessoa, realmente chama loja do sapo. Pô, é um domínio pequeno, fácil de lembrar, e que depois, quando pesquisar, eu encontro. Então, domínios pequenos, pessoal. Agora, olha isso aqui. Assistências... Assistências e autorizadas. Assistências e autorizadas. Não é um nome tão legal. Parece que é o nome da própria empresa, tá? É... Ou isso é um site de... Ah, tá. É um site que leva para outras assistências e autorizadas. Mas... Tá, é o nome da atividade, mas talvez um outro nome mais curto. Drippony BH. É um nome interessante, é um nome curto, tá? E é o nome da empresa, imagino eu. É algum... É... Drippony. É um nome curto, né? Interessante. Usafone Resolve. Deixa eu ver qual que é o nome da empresa. Se é Usafone Resolve. Não, é a loja do sapo. Eu não entendi. Talvez a pessoa tenha dois domínios. E trocou o nome da empresa recentemente. Mas... A ideia é... Tenha nomes curtos, tá? Por exemplo, Google, YouTube, tá? Tenha nomes curtos. Porque isso ajuda. Tá? Um nome grande... Primeiro vai ficar difícil para a pessoa decorar, por exemplo. Vou pegar esse aqui, tá? Que apareceu para mim com o nome maior. Assistências... E autorizadas. Pessoal, é um nome muito grande. Se a gente for nas próximas páginas... É... Express... Repai BH. Ou esse nome confuso aqui, ó... Maxfix BH. Talvez o nome da empresa seja Maxfix. Macfix. Eu pensaria... É o nome da empresa. Mas é um nome um pouquinho mais complicado. A pessoa decorar. Expressa PR BH. É um nome grande também. Mas é o nome da empresa. Então, vocês têm que estar... Vocês têm que pensar e colocar na balança. Por quê? Você quer que a pessoa encontre o seu domínio, tá? Nome curto. Para a pessoa encontrar o seu domínio com mais facilidade. Tá? Mas também o nome que remeta a sua marca ou a sua atividade. Vocês têm que ter criatividade na hora disso, tá? Por quê? Nome curto. Vai fazer a pessoa lembrar rápido. Tá? Se você já tem uma empresa de renome no mercado... Não precisa ter um nome curto. Mas vocês podem ver. Apple, Samsung, YouTube, Google, Instagram... São nomes pequenos, tá? São nomes pequenos. Facebook. Nome pequeno, tá? WhatsApp. Nomes pequenos. Então, nome pequeno que remeta o nome da sua marca ou remete a atividade ser interessante. Mas, claro, tem alguns casos que não tem como. Eu vou ter que ter um nome grande, porque é um nome... Ou então um nome complicado, difícil de compreensão, porque é o nome da minha empresa e é tudo. Ok. Tá? Isso não vai deixar o seu site lá embaixo. A gente viu. O site até fica ali no topo. Mas quanto melhor a gente juntar todas essas coisas, melhor vai ser para o CEO. Melhor vai ser para o seu cliente lembrar de você. Então, aqui, ó. Demora um tempo, tá? Não vai pensando. Ah, eu vou criar um site de acordo com o nome da minha empresa. Acabei de dar o exemplo do Seja Único que a gente viu. Existem duas empresas com o mesmo nome. Aí uma acrescentou o nome virtual, né? Porque você não pode ter dois locais com o mesmo número, tá? Com o mesmo nome. Obviamente, cada um tem o seu nome. Cada site tem o seu nome. Então ela acrescentou uma palavra. Só que eu vou fazer isso. Eu quero uma empresa de joias. Um exemplo que vem na minha cabeça. Aí eu quero Joias BH. Já tem uma loja chamada Joias BH. Aí eu crio um site chamado Joias BH Loja. Ou então Loja Joias BH. Tem mais um nome aí. Aí a pessoa procura Joias BH. Por exemplo, ela já conhece a minha empresa. Joias BH. Ela já vem a um cliente presencial. Ela vai procurar na internet. Poxa, gostaria de saber se tem um site dessa loja. Procuro. Loja Joias BH. Ela pode cair no site do meu cliente. Que é exatamente esse domínio. Joias BH. Então é muito importante vocês pararem. Pensarem primeiro. Eu quero um nome curto. Eu quero um nome relacionado à minha marca. E pesquisar. Esse domínio já existe? Será que é fácil da pessoa entender? Isso é muito importante. E pode demorar um tempinho aqui. Tá? Ah, eu já tenho um nome registrado no meu CNPJ. O nome fantasia pode ser um pouco diferente. Vocês podem ter um diferencial na hora de ser encontrado. Tá bom? Então pensem nisso aqui. É muito importante. Demore um tempo. Pra vocês conseguirem juntar o máximo de coisa possível. Tá bom? Remetatividade. Esse é um outro ponto. O nome da sua marca já está em uso. Ou então não é um nome único. Coloca um nome que remeta a sua atividade. Por exemplo, aqui é esse conceito de telefone. A gente viu um monte de nomes que estavam relacionados à atividade. Além de se colocarem o nome da marca, remeteu à atividade também. Fica um nome grande, mas lembrando. Junta tudo isso aqui. Então, crie um nome também. Se o nome da sua marca já está em uso. Se... Ou então vocês existem alguns nomes semelhantes. Crie um nome que remeta a sua marca. Tá bom? Esses... Seis pontos. Não sei por que que tá oito. Esses seis pontos vão ser cruciais pra você na hora de criar o domínio. Tá bom? Poxa, eu tô querendo criar um domínio. O que que eu faço? Pensa em cada um desses pontos. Pega um caderninho, anote, tá? Pensa em cada um desses pontos. Porque vocês notem. Isso aqui, pra vocês perderem um cliente, é uma mão com açúcar. Então, pensem em cada um desses pontos. Essa, com certeza, foi a aula mais grande desse curso, tá? Talvez a próxima de como contratar um domínio seja um pouquinho maior. Mas é porque eu precisava pra abordar cada um desses pontos. Se vocês ficaram com dúvida, deixem nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Se não viu as aulas anteriores, clica na... Clica na playlist e acessa, pessoal. Vocês viram o quanto... A quantidade de riqueza de informação que a gente viu só nessa aula, tá? Então, isso é muito importante. Vocês pararem, pensarem em cada um desses pontos. Como abordar. Porque eu vou dizer pra vocês. Quando vocês criarem um domínio, não tem como trocar. Não tem como voltar atrás. Então, é muito importante vocês escolherem um domínio certo. Pra já pensando em como atrair cliente. Já pensando no marketing digital de vocês. Bom, então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, mais uma vez, deixem nos comentários. Que eu vou ler, eu vou te responder e vou te ajudar. Então, é isso aí, pessoal. Partiu!